Olá, boa noite. Aqui já é noite de segunda-feira e eu tinha umas cenouras ali que estavam congeladas. Como eu limpei a geladeira, eu preciso descongelar ela. Aí eu vou estar fazendo um bolo aqui. Vai dar mais... é muitas cenouras, eu não sei quanto, que quantidade é não. Aqui eu coloquei... tem uma xícara cheia, tem outra. Eu acho que essa daqui deve dar mais uma xícara também. Mais uma xícara de cenoura. Eu vou usar as quatro gemas de ovos. Vou estar usando... a lata de açúcar está ali, vou estar usando uma xícara dessa que cheia de açúcar, porque eu vou pôr uma cobertura de chocolate depois. E ali está a farinha de trigo já está peneirada. O leite também está ali. E eu vou estar fazendo o bolo aqui rapidinho. Fazer tudo no liquidificador mesmo, que é mais fácil, é mais prático. Daqui a pouco a gente volta. Nós vamos começar colocando os quatro ovos. Quatro ovos. Eu vou esvaziar essa xícara, que eu gosto de bater primeiro, um pouco. Eu gosto de estar batendo o açúcar. Com os ovos um pouco. Uma xícara cheia de açúcar. Um copo de... Requeijão. Mal cheio de óleo. Uma pitada. Perrada de sal. Agora eu vou dar uma... Batida aqui. Pera aí. Vou dar uma... Pera aí, gente. Pera aí, gente. Vou estar dando uma... Batida aqui. Eu gosto de estar dando essa batida na açúcar. Com óleo e os ovos, para ficar bem diluída. Agora eu vou estar colocando... Segura. Coloquei uma xícara lá. Vou colocar outra. Gente, é bolo de vó. Sabe aquele bolo... Que a vó faz em casa? Sem medida. Descongelei a cenoura. Eu vou usar. Eu não vou jogar nada fora. Três tigres de cenoura. Aí a gente vai ver se vai dar certo ou não, tá? Vou dar mais uma batidinha. Daqui eu volto. Daqui a pouco eu volto. Devitamente batido. Parte aqui. Eu coloco... Um copo de requeijão. De leite também. Mais uma misturadinha. Mais uma misturadinha. Agora eu vou colocar... Uma... Duas... Três... Quatro... Quatro... Quatro colheres de sopa que dá uma xícara dessa. Uma... Duas... Três... 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 Quatro... Duas xícaras. Mais uma... Batidinha. Batidinha. Vou colocar só mais duas colheres de trigo. Trigo. Como vocês sabem, tempero... O fermento é bom a gente colocar... Na hora, né? Eu coloquei um pouco desse por cima. Eu vou colocar mais um pouco desse aqui. Vamos dar uma ajudadinha aqui para misturar a massa. Vamos dar uma ajudadinha aqui para misturar a massa. As pessoas falam que não pode, depois que põe o fermento, não pode bater não. Aí eu queria... Pensa comigo. E essas massas compradas prontas? Que bate... Que bate, 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 bate... Né? Vou estar terminando de bater aqui e volto colocando ela na forma. Prontinho. Prontinho. A massa já está pronta. Agora a gente vai estar colocando ela na forma. Que já está aqui. Pintada e enfarinhada. Ó. Receita de vó sempre dá certo, gente. É... Eu vou estar preparando depois aquela cobertura adicional que a gente faz. Não vou usar leite condensado. Vou usar só creme de leite e cacau. E tá... Colocando nele depois de assar, tá? Prontinho. Tá na forma, tá? A gente vai colocar no forno. Assento. Não, vou colocar 260. Prontinho. Prontinho. 210 graus. Esse forno aqui, ele é potente. Aí, depois de assado, nós voltamos pra ver o que que deu, tá bom? Pronto. Agora eu já... O bolo já tá assado. Já furei ele aqui com o garfo. Que eu gosto que ele fique bem molhadinho. Aqui tá... A cobertura pronta. Eu fiz com leite. Cacau. Cacau mesmo. Açúcar. E... Uma colher cheia de maisena. Agora eu vou tá cobrindo aqui, ó. À vontade, ó. Generosamente. Como eu gosto. Aí o bolo vai sugando, né? Ele vai... E ó. Já foi. Já penetrou. Nas laterais dele. Um restinho que eu vou tá colocando, ó. E isso é a nossa receita de hoje. Nosso bolo de cenoura com cobertura caseira. Uma colher. Não usei nem leite condensado, nem creme de leite. Coloquei dois copos cheios de leite. De duzentos... Duzentos ml. Quatro colheres de cacau em pó. Trinta e cinco por cento. Trinta e três por cento. Uma chequeta de café. De açúcar. E uma colher cheia de maisena. Amido de milho. Para cobertura. E ficou essa delícia. Tá? Muito obrigada. Depois eu vou tá... É... Deixando cortado. E servido num prato. Pra tá gostando pra vocês. Mas foi isso, as cenouras que estavam no congelador virou bolo agora à noite. Aí pode ser usada amanhã no café da manhã, no lanche da tarde, fica a critério a gosto de cada um. Eu peço que vocês continuem assistindo os meus vídeos, se inscrevam, deixem um like ou deslike, só não deixem de avaliar o vídeo. E se puder, compartilhe com sua família, com seus amigos. E no mais, eu agradeço a cada um, tá? Beijo no coração de todos e abraço. Gente, olha que bolo lindo que ficou o bolo. O bolo de cenoura. Com a calda que eu fiz. Tudo caseiro, tá? Não copiei receita, a receita é minha. E eu vou estar provando agora. Muito bom. Saudável, saboroso. Vocês viram que eu pus bastante cenoura. Foram colocados três xícaras de cenoura. Eu não sei a quantidade, nem em peso, nem em unidades, porque elas estavam congeladas. Eu descongelei e piquei e deu três xícaras de 250 ml cheia, tá? Então, eu creio que foi mais cenouras do que o habitual. Mas, com um bolo bem saudável. Bem nutritivo. É isso. Muito obrigada. Eu falei que ia deixar o finalzinho aqui, mostrando pra vocês o bolo. Até mais. Até mais.